Música Oi, bem vindo a mais um Simei com Maiquinho, tudo bem com você? Já quero começar hoje com algo que eu não faço há bastante tempo Na verdade esses gatilhos que eu trouxe hoje são gatilhos que já tem um tempinho que eu não faço E eles são bonzinhos Então, eu vou começar com um post-its Então, deixa aquela curtida pra me ajudar Ajudar o YouTube a entregar pra mais pessoas também Então o vento foge lá fora, eu sei que alguns de vocês gostam quando tem vento Mas hoje tá destruindo Mas não vai atrapalhar 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 Vamos lá. Vamos lá. Quais será que são os outros gatilhos que eu trouxe e que faz tempo que eu não faço? Será que você tem alguma ideia? Tenta achar um aí pra ver se você acerta. Tem alguns conhecidos? Então vamos para o próximo. Esse aqui é conhecido, mas faz um tempinho que eu não trago. Que é a caixinha de fósforo. Não tem tanto fósforo aqui dentro. A caixinha de fósforo dá pra explorar de três formas. Já colhendo assim como eu tô fazendo. Abrindo a caixinha que dá outro som. E riscando fósforo. Tchau. 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 Eu vou arriscar Mas antes eu vou tirar essa espuma aqui Pronto, vamos lá agora Espera que não dá pra segurar muito tempo Mas ele queimando é bonzinho Esse foi o fósforo Se vocês gostarem, outra hora eu queimo mais Fósforozinho Outro gatilho que faz tempo que eu não faço É o cubo mágico Ele tá meio Ele tá meio suado Essa pecinha, se soltar ela Soltar as outras Então eu vou tentar Estraga E aí 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 Eu nunca fui bom com isso aqui não Nunca consegui montar Também não tenho paciência E aí E aí Ok Esse foi o cubo mágico Agora Esse aqui Esse aqui também é bonzinho Mas faz tempo que eu não faço Que é o Pregador de roupa Você quer clicar bem pertinho do microfone É bonzinho É bonzinho É bonzinho Então, vamos lá. 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 E aí, qual você gostou mais? O botinho, o pregador, a pulseira, o fósforo, o copo ou o post-it. O que eu mais gostei foi o fósforo arriscando, pegando fogo e fazendo barlinho, queimando. E o segundo foi o post-it. Eu espero que você tenha gostado desse ASMR, que tenha relaxado, tenha sentido boas sensações. Já esteja dormindo. E se você não tiver dormindo, eu vou deixar dois vídeos recomendados aqui no final. Pra você continuar assistindo e chegar no soninho. Tá bom? Então, eu te desejo uma ótima noite. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.